Vemos onde é que é possível chegar. E agora à revista da imprensa, hoje é nosso convidado Nelson Brito, diretor-geral da Universidade Europeia. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Vamos começar pelo destaque sobre os incêndios que vêm em vários jornais hoje e com o investimento na prevenção e no combate. Sim, é verdade. Acho que temos investido bastante nestes últimos anos, acima de tudo depois no combate. Continuamos a pecar em termos da prevenção. Continuamos, e é um assunto que o Jornal Público dá hoje, é um assunto que o Jornal Público dá hoje, um destaque de 4 páginas, a partir da sua página 4, sobre ainda uma falta de gerir a floresta de uma forma proactiva, como mais uma das atividades económicas que possa criar emprego, que possa criar sentimento de pertença depois dessas pessoas e o respeito pela floresta. Nós investimos o ano passado cerca de 75 milhões de euros no combate, melhorámos muito na organização dos meios, mas continuamos a ter muito pouco investimento na prevenção. Apenas cerca de 18 milhões de euros foi o investimento que nós fizemos o ano passado e sabemos que hoje cerca de 60% das causas, segundo dados da própria GNR, cerca de 60% das causas de um incêndio resulta ou de uma atuação negligente ou de uma atuação intencional, sendo que apenas 1% resulta de causas naturais. Também sabemos que, pelos dados que nos são dados nesta matéria, que cerca de 27% dos incêndios começam durante a noite. Acho que o país tem que, claramente, ainda investir bastante no aspecto da prevenção, no aspecto de conseguirmos fazer entender os portugueses o quanto importante pode ser a nossa floresta para conseguirmos combater e diminuirmos, claramente, o número de incêndios que temos hoje em Portugal. Muitos dos incêndios são também provocados por mão criminosa. Concorda com as declarações do Presidente da Liga dos Bombeiros quando diz que são necessárias penas mais pesadas? Eu tendo a concordar. Embora nós não tenhamos o peso correto de quanto é que pode ser por causa intencional, estima-se que cerca de 1 em cada 5 incêndios é hoje por uma causa intencional. Talvez falte alguma publicidade, entre aspas, o que é que resulta depois de... Há sempre a notícia que a Polícia Judiciária prendeu mais não sei quantos incendiários, mas nunca existe, pois, o reforço da notícia quando a Justiça faz justiça e quantos anos é que essas pessoas, quais são as penas que essas pessoas acabam por ser aplicadas. E talvez, mais do que as penas fossem ainda mais pesadas, era importante que fosse dado mais algum destaque sobre o quanto é que um incendiário acaba por ter que cumprir como pena. Agora, é um tema muito importante e é um tema que nos deverá preocupar a todos, mas eu acho que o peso deveria estar muito mais na prevenção, deveria estar muito mais na gestão da floresta, como uma atividade económica fundamental para o país e menos investimento depois no combate, porque não seria necessário tanto. Passamos a uma boa notícia, o turismo no Porto, que duplicou. O turismo no Porto tem claramente vindo a aumentar e é um dos destaques hoje do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias no Diário de Notícias na sua página 33 e há uma matéria do Jornal de Notícias nas páginas 16 e 29. A matéria que tem no Jornal de Notícias tem muito a ver com o incremento que o aeroporto do Porto tem tido nestes últimos seis anos. Era um aeroporto que recebia cerca de 3 milhões de passageiros por ano. Estima-se que este ano chegue próximo ao ultrapasse dos 6 milhões e também teve muito a ver com o facto das low cost terem começado a viajar para o Porto, porque hoje cerca de metade, ou cerca de 45% destas pessoas que chegam hoje ao Porto tem muito a ver com a low cost que está a operar no Porto. cerca de 3 milhões de turistas, turistas que passam quase 4 noites no Porto, é importantíssimo, e turistas também que acabam por investir na economia portuense 274 euros. É um valor muito importante, sendo que as origens 1 terço são franceses, 1 quarto são espanhóis, 1 quinto são alemães e 1 décimo são ingleses e tem vindo a ajudar bastante. E eu destaco também a matéria que depois o Diário de Notícias fala na página 33 e o Jornal de Notícias fala na página 29, que é mais uma vez o investimento que está a ser feito no terminal de cruzeiros, que também tem sido feito em Lisboa, para além de estar dentro do orçamento, que é sempre uma coisa a destacar, são cerca de 25 milhões de investimento e que vai permitir que até 2018 se duplique o número de cruzeiros que passem pelo Porto, e neste caso específico pelo Porto, coleixões, que representarão cerca de 110 cruzeiros a passar de forma anual no Porto. Acho que é muito relevante esta notícia, porque mais uma vez representa investimento para o país e o país precisa mesmo de bastante investimento. E porque falamos também de orçamentos, passamos à reforma do Estado, uma notícia que vem hoje em destaque no Diário de Notícias, que o Governo arrisca mais de 4 mil milhões de euros no Constitucional. Como é que faz a leitura destes números? Repare, o número que o Governo neste momento arrisca é um número bastante relevante e é um número que nos prepara para o próximo exame da Troika e não há como não arriscar, porque o país realmente tem que fazer a reestruturação do Estado que pode ter e estes cortes que o Estado quer fazer, alguns correm riscos, como é o caso da questão da requalificação dos funcionários públicos, que são cerca de 892 milhões de euros que o Presidente da República já enviou para o Constitucional. Outras medidas poderão ser enviadas e poderão o Constitucional vir-se a pronunciar, não de uma forma positiva, mas o que é um facto é que o país precisa de encontrar uma forma de diminuir o peso que o Estado tem hoje, porque não é possível mais continuarmos a fazer o incremento de impostos que fizemos nestes últimos anos, porque isso tem enfraquecido demasiado o consumo e o Estado tem que encontrar aqui alguma forma, acima de tudo, de uma forma constitucional, mas tem que fazer esta reorganização do Estado, porque é mais evidente que nós não podemos continuar a suportar o custo com o Estado que nós temos hoje. É importante que seja possível diminuir impostos para estimular o consumo, para que esse consumo possa estimular mais investimento e para que esse investimento possa estimular mais emprego. Que isso provavelmente em alguns dos cortes vai fazer à custa de uma diminuição do emprego no Estado, vai, mas tenho a certeza que também o país conseguirá criar alguns postos de trabalho fora do Estado e que seja possível realmente colocar o país no bom caminho. Passamos a um artigo de opinião que vem no público, que questiona a escola pública ou o ensino público. O que é que lhe chamou a atenção neste artigo? Eu acho que este artigo de opinião do Jornal Público na sua página 52 coloca a discussão no sítio certo, porque normalmente tendemos a discutir muito se é importante que a escola seja de propriedade pública ou se o ensino seja de qualidade pública. E acho que a discussão deveria estar mais na qualidade e na forma como os projetos educativos são criados e não tanto se a escola tem gestão e é de propriedade pública. E acho que este artigo ajuda-nos, de certeza, a posicionar a discussão no sítio certo, que é este facto na qualidade e no retorno que as pessoas acabam por ter e que as famílias acabam por ter e não tanto na propriedade. Houve uma diminuição este ano. Registrou-se uma diminuição de alunos de candidaturas também ao ensino superior. Foram cerca de 5 mil, menos candidatos este ano. Como o Diretor-Geral da Universidade Europeia, num contexto destes, tem como objetivo duplicar o número de alunos. Como é que se consegue esse crescimento num contexto, digamos assim, em contraciclo? Eu acho que, acima de tudo, apresentando um projeto educativo que crie valor. E é isso que a Universidade Europeia tem procurado fazer. Ela tem como origem a instituição de ensino superior não público mais antiga do país, com mais de 50 anos. E o que nós estamos a tentar fazer desde o primeiro dia é claramente colocar o estudante no centro. E a partir do momento em que colocamos o estudante no centro, o que temos trabalhado imenso é trabalhar com as empresas para garantir que tipo de diplomado é que elas hoje procuram. E a nossa missão de formar profissionais globais tem vindo a ter um retorno bastante importante. E, por isso, acreditamos que os nossos estudantes são hoje claramente estudantes que fazem a diferença. Primeiro porque têm uma formação que os prepara para um mundo que é global. E é isso que as empresas procuram. Dou-lhe, por exemplo, como exemplos, a nossa nova licenciatura em gestão, business, completamente em inglês. Porque o mundo dos negócios hoje é um mundo que se fala em inglês. A lusófonia é importante, o português é importante, mas também é importante prepararmos jovens para que um mundo que é global e o inglês assuma um papel fundamental, que passa por a obrigação dos estudantes terem que fazer pelo menos 6 meses com um estágio obrigatório já em empresas. E passa também com a possibilidade, por exemplo, de os nossos estudantes poderem fazer o último dos seus semestres na London Economic School, que é uma escola muito conceituada a nível internacional. Acho que o facto de nós estarmos a contraciclo, e à bocada a Patrícia falava que há uma diminuição do número de candidatos, mas não nos podemos esquecer que, infelizmente, é o número de candidatos ao ensino superior público. Deveríamos ter um sistema único que não diferenciasse entre público e privado. Vamos ver, as contas poderão-se fazer no fim. Mas também pode estar por detrás o facto das famílias começarem a perceber que, mais do que o investimento que fazem entre o público e o não público, o que é importante é que as famílias investam numa universidade, que preparem o seu filho, que se preparem os estudantes que lá estão, para o que o mundo hoje exige. Então, o que eu acho é que o nosso projeto, fruto da qualidade que tem vindo a demonstrar, fruto dos investimentos que tem vindo a fazer em instalações, como é o caso, por exemplo, para a nossa licenciatura de Psicologia, ainda há bem poucos dias a Ordem dos Psicólogos dizia que, como é que é possível que se autorizem mais dois novos cursos, um deles é o nosso, e eu acho que a Ordem deveria estar preocupada era se o curso tem qualidade ou não tem qualidade, e se representa mais qualidade versus o que existe no ensino. E o que nós procurámos fazer com o nosso curso de Psicologia, fruto do feedback que nós obtivemos do mercado empregador, foi criar, em cada duas horas, que uma aula seja de práticas e apenas uma aula seja de teóricas. E é assim que se cria valor, e é assim que se cria pessoas preparadas para fazer crescer o país que nós temos. Eu gostaria de só perguntar-lhe muito rapidamente, em que áreas é que as empresas mais procuram diplomados? Eu acho que hoje a nossa maior procura é na área do turismo e na área da gestão hoteleira, na área da gestão das empresas. Os cursos mais recentes são bastante novos, como é o caso do design, como é o caso da psicologia, como é o caso da gestão do desporto, mas acreditamos que estamos a formar o que o país realmente precisa para se vir a desenvolver, e por isso é que estamos a ter o sucesso que estamos a ter, porque estamos a entregar o valor. Vale a pena as pessoas investirem, porque assim haja um retorno, e é isso que nós temos como preocupação como Universidade Europeia. Agradeço-lhe a presença neste Jornal das 10. Agradeço-lhe a presença neste Jornal das 10.